Oi gente, tudo bem? Só pra constar, essas imagens que vão aparecer no vídeo não são minhas, tá bom? São de uma pessoa que fez uma história que o F perdeu o chapéu dele. Pra quem conhece o alfabeto Lori, o F é melhor amigo do N e o N é o chapéu dele. Então nesse vídeo vou fazer uma dublagem, porque tem uma pessoa que fez usando a própria voz, mas isso aqui é gringo, é da América, Estados Unidos. Um dia eu tô fazendo aqui a dublagem, então aproveite o vídeo. Meu chapéu sumiu, quero ele de volta. Você viu meu chapéu? Não, eu não vi seu chapéu. Ok, obrigada mesmo assim. Você viu meu chapéu? Não, eu não vi nenhum chapéu em lugar nenhum. Ok, obrigada mesmo assim. Você viu meu chapéu? Não, por que você está me perguntando? Eu não vi seu chapéu em nenhum lugar. E eu não roubei o seu chapéu. Não me faça mais perguntar. Ok, obrigada mesmo assim. Você viu meu chapéu? Olha, eu não vi seu chapéu o dia todo. Tô tentando subir nessa pedra aqui. Quer ajuda para subir a pedra? Com prazer. Você viu meu chapéu? Eu tenho chapéu. É marrom e redondo. Meu chapéu não é assim desse jeito não. Mas obrigado mesmo assim. Você viu meu chapéu? Que chapéu? Ok, né? Ninguém viu meu chapéu. E se eu nunca mais ver meu chapéu de novo? Ninguém vem contra ele? Coitado do meu chapéu. Já sinto falta dele. Qual o problema? Perdi meu chapéu. E ninguém o viu. Bem, como é ele? Ele é laranja, tem formato de N e... Eu vi meu chapéu. Você! Você rouba meu chapéu. Eu amo meu chapéu. Com licença. Você viu uma cobra com um chapéu? Não. Porque você está me perguntando. Eu não vi nenhuma cobra com um chapéu em nenhum lugar. E eu não a comi-la. Não me faça mais perguntas. Ok, obrigada mesmo assim. E assim terminamos esse vídeo com essa belíssima história. Obrigada por assistir. Tchau!